O Saber Direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou a professora Bruna Pinotti Garcia e irei acompanhar os senhores no estudo dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Nosso curso versa sobre direitos humanos. Na aula de hoje iremos abordar o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Quando nós falamos no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, o órgão central no qual se desenvolve é o da Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, ela foi constituída em Bogotá pela Carta da OEA. Essa Carta da OEA tem por finalidade a criação dessa organização, estabelece quais os membros que poderão fazer parte dessa organização, quais são os órgãos que irão compor essa organização, entre outros aspectos. A Organização dos Estados Americanos é extremamente importante para o Brasil porque é a organização regional a qual o Brasil está vinculado. Afinal, nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, o que nós percebemos é uma vinculação continental. Nós temos quatro sistemas regionais. Esses quatro sistemas regionais são o islamo-arábico, o africano, o europeu e o americano. O Brasil, logicamente, faz parte do sistema americano de proteção dos direitos humanos. Quando foi criada a Organização dos Estados Americanos, pretendeu-se seguir aquela diretriz estabelecida na própria Organização das Nações Unidas, que é a diretriz da complementariedade. Ela foi criada em Bogotá. A Conferência Internacional Americana ocorreu em 30 de abril de 1948 e entrou em vigência a Carta da OEA em 13 de dezembro de 1951, quando todos os membros depositaram os seus instrumentos de concordância, os membros iniciais da Organização dos Estados Americanos. A ideia é realmente da efetividade, a característica da complementariedade já prevista na própria Organização das Nações Unidas. A ideia seria de que, se cada continente tivesse competências para abordar melhor as suas questões de direitos humanos, o que aconteceria seria que nós teríamos um sistema mais eficaz, um sistema que prestasse mais atenção às peculiaridades regionais. Obviamente, então, que essa convenção, essa organização, ela vai estar aberta a Estados americanos. Não está aberta a Estados de quaisquer outros países. Nesse sentido, nós teremos a votação. Essa votação será feita pelo Conselho Permanente, pela Assembleia da Organização dos Estados Americanos. O quórum é de dois terços e, aprovado o ingresso do membro na organização, ele passa a ter todas as obrigações e todos os direitos que um membro tem. Os artigos 1º e 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelecem a obrigação de respeito destes países que ingressam à Convenção Americana de Direitos Humanos, mas, acima de tudo, eles estabelecem uma segunda obrigação. Essa segunda obrigação seria uma obrigação de adaptação dos ordenamentos jurídicos deles. Quando nós observamos um país, esse país tem os seus ordenamentos jurídicos internos e esses ordenamentos jurídicos internos, eles devem guardar alguma compatibilidade com o sistema internacional, até mesmo por uma questão de coerência. E, quando um país entra na Organização dos Estados Americanos, ele assume esse compromisso. Ele fala assim, olha, o meu ordenamento interno será compatível, será coerente em consonância com o compromisso que eu estou firmando perante a Organização dos Estados Americanos. Significa que, se o meu ordenamento interno estiver contrário, em algum aspecto, a Organização dos Estados Americanos, ele será adaptado para passar a preencher as condições necessárias, de modo que o país consiga cumprir com as suas plenas obrigações perante essa organização. A Organização dos Estados Americanos é composta por diversos órgãos. Esses órgãos são instituídos, são criados na Carta da Organização dos Estados Americanos, mas nada impede que tratados e convenções específicas criem outros órgãos. E isso, aliás, acontece bastante. Quais são, afinal, os órgãos que compõem a Organização dos Estados Americanos? Toda organização internacional tem como órgão base uma Assembleia Geral. Então, nós teremos uma Assembleia Geral. Além disso, são enumerados como órgãos da Organização dos Estados Americanos a reunião de consulta dos ministros, os conselhos, como um todo, tem vários tipos de conselhos, a Comissão Jurídica Interamericana, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, também teremos uma Secretaria Geral, teremos conferências especializadas e organismos especializados. Começando pela Assembleia Geral, a Assembleia Geral vai ser esse órgão que reúne todos os membros que compõem aquela Organização Internacional. Então, todos os membros estarão nela representados. Por isso que a Assembleia Geral é, por assim dizer, o órgão mais importante de uma Organização Internacional, porque concentra todos os seus membros, tem, portanto, uma ampla competência de apreciação de opiniões, de decisão sobre projetos, políticas e diretrizes que serão seguidas por aquela Organização Internacional. Ela pode pedir resoluções, ela pode organizar eventos, ela pode convocar reuniões extraordinárias e, ao menos uma vez ao ano, ela vai se reunir ordinariamente. Então, as reuniões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, elas podem ser reuniões extraordinárias, convocadas em situações de extrema urgência. Notadamente, o próprio secretário da Organização tem essa competência de convocar uma reunião extraordinária, assim como os países juntos podem convocar essa reunião. E temos a reunião ordinária. A reunião ordinária acontece anualmente e ela é uma reunião feita para discutir questões de praxe a respeito do funcionamento da organização, para verificar se ela está atendendo as suas finalidades ou não. Nós temos ainda um órgão consultivo de ministros das relações exteriores. Esse órgão, que é conhecido como reunião de consulta dos ministros, ele serve para reunir ministros de estados, de todos os países membros da Organização dos Estados Americanos, em situações de extrema urgência. Então, situações de extrema urgência, de interesse comum de todos esses estados, serão resolvidas nessa reunião de consulta dos ministros. Além disso, nós temos os conselhos. Em qualquer organização internacional, nós teremos uma série de conselhos. Esses conselhos têm o mais vasto rol de competências, mas, principalmente, os conselhos têm a aptidão de tecer recomendações, orientações e elaborar estudos, organizar estudos. É muito comum que os conselhos se voltem para áreas específicas. Então, esse conselho irá apurar esta área dos direitos humanos, este irá apurar aquela área dos direitos humanos, este será mais voltado para direitos econômicos, este para direitos de liberdade. Então, eu tenho diversos conselhos, tenho alguns conselhos de caráter mais geral, mas temos diversos conselhos que irão realizar essa atividade de estudos, orientações e diretrizes no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Nós também temos, além dos conselhos, algumas comissões. Duas comissões estão expressamente mencionadas na convenção, na carta que instituiu a Organização dos Estados Americanos. Uma delas é a Comissão Jurídica Interamericana. A Comissão Jurídica Interamericana é um órgão que tem por finalidade, basicamente, consultas. É um órgão consultivo em questões jurídicas. Ele poderá ser acessado pelos Estados-membros, sempre que surgir alguma dúvida a respeito da aplicação de alguma norma. Então, tem esse caráter consultivo de elaborar opiniões. Difere-se um pouco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que, olhem só, apesar de ter sido regulamentado no momento seguinte, quando nós tivemos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, já encontrava previsão na carta da Organização dos Estados Americanos e, por isso mesmo, já vinha funcionando antes mesmo dela ser regulamentada em detalhes. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai ter um papel, tanto consultivo, quanto um papel de determinação, de diretrizes para os países que entrarem em conflito. Ela tem, principalmente, a função de tentar buscar uma solução pacífica, uma solução diplomática, caso surjam conflitos entre os países membros da organização. Coisa interessante, eu falei no início da aula que não é sempre que o órgão está previsto na carta da Organização dos Estados Americanos. O que eu quero dizer com isso? A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi criada na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ela não está prevista nesse artigo como um órgão da Organização dos Estados Americanos. Não há uma previsão expressa, no entanto, foi um órgão que veio a ser instituído, assim como muitos outros. Temos alguns órgãos vinculados a tratados especiais, entre outras questões. Além dessas duas comissões, nós teremos um órgão administrativo. Esse órgão administrativo é a Secretaria-Geral. Essa Secretaria-Geral, ela vai ser chefiada pelo Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. e esse secretário, ele vai ser eleito, ele vai ser eleito para um mandato de cinco anos, improrrogável. Eu sempre vou tomar o cuidado do secretário que entra não ter a mesma nacionalidade do anterior. E tanto o secretário quanto o seu subsecretário podem ser retirados do cargo que ocupam, mas para isso é necessário o quórum de dois terços dos membros da Assembleia-Geral. Então, o secretário-geral, ele é eleito. Ele é eleito pela Assembleia-Geral para desempenhar esse mandato por cinco anos. Temos também as conferências e os organismos especializados. As conferências são eventos designados para discutir determinado tipo de temática. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conferência para discutir questões sobre impacto ambiental nas Américas ou outras questões. Então, são reuniões temáticas fixadas. As conferências servem para isso. São reuniões sobre temas. Os organismos especializados são diferentes. Os organismos especializados são aqueles órgãos que são criados, esses órgãos são criados com a finalidade, com a intenção de apurar em determinado campo dos direitos humanos. Isso é muito comum em alguns tratados específicos, tratados que compõem aquele denominado sistema especial de proteção dos direitos humanos. Então, se o tratado versa sobre um tema específico, esse tratado poderá criar um órgão. Poderá criar um órgão, por exemplo, um tratado que versa sobre proteção da mulher pode criar um órgão especializado em averiguar o cumprimento deste tratado. Isso é muito comum de ser feito. Esses são os organismos especializados. Então, nós temos essa estrutura da Organização dos Estados Americanos. É composta por diversos órgãos. Essa é uma estrutura básica. É aquela que consta desde a origem da Organização dos Estados Americanos e veio a ser complementada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mas é uma estrutura básica. É claro que teremos diversas ramificações de cada um desses órgãos, principalmente no campo dos conselhos. A criação de conselhos especializados é extremamente comum e é uma medida necessária para dar efetividade à atuação da Organização Internacional. Continuando com a nossa temática, pessoal, é muito interessante abordar a questão da suspensão desses direitos. E isso é abordado especificamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e ela trata de uma categoria de direitos que seriam inderrogáveis. Então, vamos supor que o seu Estado assumiu um compromisso internacional perante a Organização dos Estados Americanos, mas que por um fator excepcional não tem condições de atender com determinado compromisso. Ele precisa suspender uma classe de direitos. Ele poderá fazer isso? Sim. Ele pode suspender direitos e garantias fundamentais? Deve fazer isso mediante notificação à organização e a todos os membros, explicitando os motivos da suspensão e dizendo por quanto tempo ou até o fim de que circunstância aquela suspensão irá perdurar. No entanto, existe uma categoria de direitos que nós chamamos de direitos inderrogáveis. Esses direitos inderrogáveis são aqueles que não podem ser suspensos em hipótese alguma. Não tem como suspender esse tipo de direito. Eles estão enumerados no artigo 27 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e vai dizer o seguinte. A disposição precedente não autoriza a suspensão de direitos determinados nos seguintes artigos e enumera alguns artigos da Convenção que versam notadamente sobre Então, notem que nós temos um rol de direitos que não podem ser suspensos em hipótese alguma. Eu gostaria de chamar agora a nossa primeira questão da aula. O que prevê a cláusula federal da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? A cláusula federal é uma cláusula muito invocada nas decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito invocada nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e para o Brasil ela é uma cláusula muito importante. Então, se os senhores forem pesquisar a jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana, os senhores vão ver que são inúmeras as referências à denominada cláusula federal. Mas isso não fica muito bem explicado nas decisões. Então, é interessante para a gente compreender sobre o que versa essa cláusula federal. Bom, acho que o próprio nome já dá a entender sobre o que ela versa. A cláusula federal, ela versa sobre países que são estados federados. Ela se refere sobre federações. O Brasil é uma federação? Sim, o Brasil é uma federação. Nós estamos falando de uma federação composta de uma maneira um tanto quanto atípica e o nosso federalismo, ele foi um federalismo por desagregação, né? Afinal, nós tínhamos um estado uno e estabelecemos a divisão entre os estados-membros e incluímos até mesmo um novo ente federado, que seriam os municípios, criando aquilo que a doutrina denomina como federalismo atípico. E nós também temos o federalismo por agregação, onde eu tenho os estados separados e se unem para formar um estado unitário mais forte. É o que aconteceu com os Estados Unidos da América. Eram 13 colônias que se reuniram contra o poder da colonização inglesa e então juntas formaram os Estados Unidos da América. Até o nome já induz que o formato é o formato da federação. Eu gostaria de ler com os senhores o artigo que versa sobre a cláusula federal. E a cláusula federal está disciplinada no artigo 28 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos seguintes termos. 1. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado-federal, o Governo Nacional do aludido Estado-parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Então, a primeira parte do nosso dispositivo fala justamente o quê? Que não importa se o país membro, se o Estado membro, signatário, é uma federação. Quando ele assume o compromisso internacional, no âmbito da sua competência, ele tem plenas capacidades de fazer valer aquela decisão. Então, trazendo para o nosso caso concreto, quem que tem competência para firmar o Tratado Internacional, inclusive no âmbito da Organização dos Estados Americanos? É a União. O Presidente da República assina o Tratado Internacional, o Congresso Nacional vai aprovar esse Tratado Internacional e ele vai passar a valer no Brasil, sendo ratificado no exterior pelo Presidente. Então, nós temos uma figura centrada no papel do Presidente e isso é razoável, afinal, a soberania é exercida pela União. Nós temos que observar quem exerce a soberania daquele Estado-membro. Mas, por outro lado, nós temos também as diversas unidades federativas. Nós temos os Estados-partes, nós temos, no caso do Brasil, além dos Estados, nós temos o Distrito Federal e todos eles têm competência específica prevista no texto constitucional. No Brasil, gente, a gente pode afirmar que o grau de autonomia dos Estados, até pela própria maneira como a Constituição se estrutura, não é um grau tão forte. Isso é uma tendência nos federalismos que se formam como brasileiro, que se formam por desagregação. No federalismo, por agregação, como o norte-americano, há uma intensa diferenciação entre a normativa dos seus Estados-membros, de cada unidade federativa. Então, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, os senhores já devem ter visto no noticiário, alguns Estados aceitam a pena de morte, outros não aceitam. Isso é uma competência dos Estados deles decidirem mesmo. Eles têm ampla competência sobre decisões, sobre o que fazer, o que não fazer, o que estabelecer na lei, o que não estabelecer. A União lá existe mais para manter os Estados centrados. Agora, a União aqui no Brasil não existe da mesma maneira. Os senhores vão concordar comigo que a União tem um rol de competências muito extenso no Brasil. Então, a gente vai sofrer um pouco menos com a cláusula federal do que os próprios Estados Unidos da América, que se submetem a uma divisão federativa super rigorosa. A segunda parte do artigo 28 vai trabalhar assim. Então, beleza, se for competência da União, não tem desculpa, vai ter que cumprir e ponto. Dois, no tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência de entidades componentes da federação, o Estado Nacional deve tomar imediatamente medidas pertinentes em conformidade com a Constituição e as suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar disposições cabíveis visando cumprir essa convenção. O que você está falando aqui? Basicamente, o que está se afirmando é o seguinte. União, realmente, se você não tem competência para interferir no caso concreto, você não tem competência. A gente entende que a divisão de competências estabelecida dentro de uma federação é uma divisão adequada, é uma divisão necessária para o bom funcionamento desse Estado. Mas, União, eu tenho que zelar pela preservação dos direitos humanos. Então, se a União vier aqui como Estado-membro e assumir o compromisso, eu não quero que verse apenas sobre as competências da União, eu quero que cubra o maior rol de situações possíveis no âmbito daquele país. Então, o que vai ser afirmado? Vai ser afirmado o seguinte, a União tem que tomar providências para que cada uma das suas unidades federativas, que tem autonomia, tomem também providências para implementar esse tratado internacional. Então, orientar, tentar negociações políticas, eventualmente até impor algumas coisas, em questões orçamentárias, econômicas, enfim, se mexer para que aquele país não fique se excusando sob o argumento de que é uma unidade federada autônoma, perfeito? É muito comum, nas decisões da Comissão Interamericana, ver a referência da cláusula federal nos casos brasileiros, porque, por vezes, os Estados-membros, quando levados à jurisdição, eles viram e falam assim, a União, mas não era minha competência cuidar disso. A União Brasileira vira e fala, eu sou o Estado brasileiro, mas isso era competência, por exemplo, do Estado de São Paulo. Não importa, porque a cláusula federal, ela inclui o dever da União de não somente proteger aquilo que é da sua competência, mas de viabilizar que os outros países também, que os outros unidades federativas também confiram a devida proteção nesse tipo de situação. Continuando o artigo 28, que aborda a cláusula federal, quando dois ou mais Estados-partes decidirem construir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, irão diligenciar no sentido de que o pacto comunitário contenha disposições necessárias para que essas disposições da Convenção continuem efetivas em cada um dos Estados. Está falando basicamente o que aqui? Se forem agregadas federações, se sofreram até mesmo uma desagregação, o que é muito difícil, porque o modelo federativo, ele geralmente tem como cláusula a perenidade do pacto federativo, se forem unidas duas federações ou dois países que não são federações formando uma federação ou uma confederação, uma associação, é necessário que ambas as partes resguardem instrumentos para que continuem cumprindo com o compromisso assumido perante a Organização dos Estados Americanos, perfeito? É um compromisso, esse compromisso deve ser zelado. Continuando aqui com a questão, pessoal, a interpretação e aplicação dos tratados internacionais no âmbito da Organização dos Estados Americanos vai ser fixada no artigo 29 da Convenção e vai colocar-se o seguinte, que as disposições daquela Convenção não podem ser usadas como uma muleta, não é possível utilizar para suprimir gozo de direitos e liberdades já reconhecidos nos países e também não pode ser usado para fazer com que um direito seja relativizado ou excluir outros direitos ou excluir o efeito de outros direitos. O que se quer afirmar com isso? Não é porque um direito não está reconhecido na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos ou em outro tratado internacional no âmbito da Organização dos Estados Americanos que não se trate de um tratado que deva ser cumprido, ele deve necessariamente sim ser cumprido. Então, os senhores reparem, notem comigo. Não é possível que, imagina que situação bizarra seria se uma Constituição garantisse um direito e aí a Convenção Americana não garantisse esse direito e aí o administrador, o aplicador da lei falasse assim, então a Constituição nossa garante, mas tem a Convenção que não garante, então eu não vou dar aquilo que a minha Constituição protege. Em âmbito de direitos humanos, o que prevalece é o princípio da ampla proteção desses direitos, é o princípio da plena eficácia desses direitos. Quando eu tenho que observar um direito que é mais amplo do que outro, eu vou observar esse direito, eu vou dar o maior grau de proteção possível, o maior grau de proteção imaginável. Então, que bom que a sua Constituição garante mais do que o sistema interamericano garante. Você tem a obrigação de garantir isso, o sistema interamericano não garantir, não pode ser uma desculpa para que você não invoque um direito de não cumprir com aquilo que a sua Constituição estabeleceu. Basicamente é isso que vai estabelecer o artigo 29, que trata do processo de interpretação e aplicação das normas da Organização dos Estados Americanos. E agora nós iremos falar um pouco mais do principal instrumento que traz os direitos, que traz os mecanismos de funcionamento da Organização dos Estados Americanos. Depois da sua carta, nós temos esse documento que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, datada de 1969, ela também é conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Aqui no Brasil é muito mais comum a gente utilizar a nomenclatura Pacto de São José da Costa Rica, devido àquelas discussões na época da questão do depositário infiel, do que a própria denominação Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mas eu estou falando aqui exatamente do mesmo documento, é o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E nessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vão ser instituídos órgãos. Esses órgãos são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós temos também como órgão a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, olhem que interessante. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela começa falando do compromisso que os Estados estão assumindo perante ela, ela desenvolve qual é esse compromisso que os Estados estão assumindo perante ela e coloca o seguinte, esse compromisso assumido, ele implica num direito meu de, enquanto organização internacional, fiscalizar o cumprimento dos deveres por vocês. E para isso, eu vou criar um instrumento aqui nessa Convenção. Essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional, ela vai ter essa possibilidade de criar órgãos específicos voltados à tutela, à administração de todos esses direitos ali garantidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, nós temos dois órgãos, a Comissão Americana e a Corte Interamericana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é uma comissão que vai funcionar muito mais no aspecto diplomático do que qualquer outra coisa, perfeito? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai tentar dar uma solução diplomática aos conflitos que vierem a surgir, ela vai tentar mediar os conflitos que surjam, vai tentar o máximo possível encontrar uma solução amigável e se ela não conseguir encontrar essa solução amigável, ela vai tomar providências, mas essas providências serão apenas recomendações. Daí, algumas críticas feitas à Comissão de que ela seria um órgão passivo, mas o interessante é que as suas decisões, as suas relatorias, geralmente são atendidas pelos Estados-membros. Tamanho respeito que se confere ao posicionamento dado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, pessoal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai ser composta por sete membros. Esses sete membros, eles têm que preencher dois requisitos, autoridade moral e notório saber em direitos humanos. O que vai acontecer? Os Estados-membros vão indicar uma lista tríplice para a Assembleia Geral. Esta lista tríplice tem que conter pelo menos um membro que não seja um nacional do país. Então, dos três, pelo menos um não pode ser nacional do país. E será levada a eleição para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral irá eleger quem serão esses membros que irão compor a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que hoje é um dos órgãos mais atuantes no âmbito da Justiça dos Direitos Humanos internacionalmente. Algo interessante que é possível é a própria questão da reeleição dos seus membros. O membro pode ser reeleito por uma única vez, indicado até três. E, além disso, a questão da autoridade moral que esses membros devem possuir. São critérios subjetivos de análise, então a gente não pode negar que a Assembleia vai se ater a critérios mais políticos do que jurídicos para escolher esses membros. Finalidade dessa organização, finalidade promocional, finalidade protetiva. Promocional porque terá o fulcro de interpretação e consultoria. Protetiva porque terá, por fim, supervisionar e verificar se as suas recomendações estão sendo atendidas. Então, nesse sentido, nós temos uma organização com um duplo papel e que desempenha um fortíssimo papel de diplomacia, um papel diplomático. Gostaria de chamar agora nosso segundo questionamento, por favor. O que é o requisito do esgotamento dos recursos e quando ele pode ser relativizado? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela coloca esse requisito dos esgotamentos de recurso para o acesso à sua jurisdição. Como assim o acesso à sua jurisdição? Está querendo me dizer que uma pessoa que sofreu uma violação de direitos humanos, ela pode ir na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eu estou dizendo exatamente isso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem essa coisa linda de possibilitar que a pessoa vítima de uma violação de direitos humanos, quando ela não conseguir encontrar proteção no seu país, ela vá à Justiça Internacional e diga, a violação de direitos humanos aconteceu, o meu Estado é responsável por isso, o meu Estado é responsável por isso porque ele não me deu instrumentos o suficiente para a proteção dos meus direitos. É possível acessar a jurisdição internacional uma pessoa física ou uma associação, um grupo de pessoas, é possível acessar um grupo representativo, uma associação representativa de vítimas, é possível esse acesso ser feito de maneira conjunta. Bom, a questão é, é possível acessar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é necessário ser Estado-membro nem organismo internacional para poder buscar esse acesso. é claro que isso encontra uma previsão específica, né? Como que isso está previsto? Está previsto no artigo 46, o esgotamento dos recursos, e a questão da legitimidade ativa está no artigo 44. O artigo 44 da Convenção Americana vai dizer o seguinte, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. Então, eu viro e falo assim, olha, o meu Estado-parte cometeu uma violação de um direito humano contra esta pessoa. Às vezes, a pessoa pode ter sido, no caso de falecimentos, é muito comum, quem vem são seus familiares, juntamente com organismos internacionais, ou mesmo internacionais, criados com esse tipo de finalidade, e falam assim, olha, essa pessoa sofreu uma violação de direitos humanos, no âmbito do meu país nenhuma providência foi tomada para se resolver essa situação. Então, eu viro e falo assim, olha, por favor, alguém tome uma providência. Eu estou vindo à jurisdição internacional porque eu preciso disso, o meu país não me dá proteção o suficiente. Agora, repararam que eu falei várias vezes que, quando se vai à jurisdição internacional, é preciso dizer, meu país não me deu condições o suficiente de proteger o meu direito? É isso que é o requisito do esgotamento dos recursos internos. É um requisito previsto no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse artigo, ele vai dizer o seguinte, para se acessar à jurisdição internacional, é necessário que, dentro do seu país, você tenha esgotado todas as vias possíveis para fazer valer o seu direito. Se não forem esgotadas todas as vias possíveis para fazer valer o seu direito, então você não vai vir à jurisdição internacional, porque o seu país deve ter te dado instrumentos para que você corra atrás dos seus direitos no âmbito interno. Então, entenderam o que é o esgotamento de recursos? A pessoa tem que provar que ela foi até a mais alta corte do país, tomou todas as providências jurídicas que ela poderia ter tomado e que, ainda assim, o direito dela não foi garantido. A pergunta é, essa regra é absoluta? Eu preciso sempre provar que eu esgotei todos os recursos? E do próprio artigo 46 da Convenção, a gente vai depender que não, que não é uma regra absoluta. Então, peço que os senhores me acompanhem, o artigo 46 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário a que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. E aí coloca-se outros requisitos, a apresentação no prazo de seis meses da notificação da decisão definitiva. Essa petição não pode estar pendente de outro julgamento internacional e é necessário também que tenha nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura das pessoas representantes ou da pessoa que está apresentando a denúncia ou das próprias organizações. Então, perceba, eu tenho uma série de requisitos que eu tenho que comprovar no momento inicial. Como eu disse, esses requisitos não são absolutos. Por quê? Porque o parágrafo segundo desse próprio artigo 46 é colocar o seguinte. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 desse artigo, A e B são quais? Esgotamento de recursos e a interposição em seis meses desse esgotamento. Não se aplicam quando não existir na legislação interna do Estado que se tratar o devido processo legal para proteção do direito ou direitos que aleguem terem sido violados. Se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos acesso aos recursos de jurisdição interna. Ou então, se houver demora injustificada da decisão sobre os mencionados recursos. Pessoal, nós tivemos um caso da Comissão Interamericana que ficou muito conhecido no país porque deu origem a uma lei. Deu origem a Lei Maria da Penha. Esse caso, o caso Maria da Penha, que tramitou perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi um caso no qual foi invocada a questão de, eu não tenho como esgotar recursos internos, porque o meu país não confere proteção especial para a mulher violentada no âmbito doméstico. Então, Maria da Penha falou assim, é claro que eu não esgotei os recursos internos. Eu sofri uma violência há anos. Meu marido me deixou paraplégica. E, ainda assim, eu não consegui nada. Ele não foi condenado por nada. Como que eu faço? Que tipo de justiça é essa que eu tenho que esperar anos e mais anos e mais anos para ver uma pessoa condenada? Então, é óbvio que o sistema de proteção que existe no meu país é um sistema completamente ineficaz. Se o sistema de proteção do país é completamente ineficaz, o que vai acontecer? Vai acontecer que o requisito do esgotamento dos recursos vai ser dispensado. Eu vou falar assim, não preciso deste requisito. Não preciso mais dele, por um simples motivo. Porque não tem como, não tem como eu exigir que a pessoa esgote recursos que, na verdade, não existem. Isso daí vai ser um óbice para que ela atinja o direito dela. Eu gostaria de chamar agora o nosso último questionamento. E em que medida se pode exigir o cumprimento de uma decisão da Corte ou da Comissão Interamericanas? Perfeito. Estamos falando aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, os senhores me perguntam como que eu posso exigir o cumprimento dessas decisões da comissão. Em primeiro lugar, a comissão não decide. A comissão expede um relatório. Então, como que a comissão vai atuar? Primeiro, a comissão vai receber a denúncia, vai investigar toda a denúncia, vai proceder a uma investigação imparcial, verificar isso por todo tipo de prova cabível. Depois, ela vai tentar, quantas vezes for necessário, buscar uma solução diplomática entre a parte que alega que houve a violação e o Estado-membro que teria cometido essa violação. Vai tentar buscar uma solução diplomática. Mas pode acontecer, pessoal, do país não concordar com aquela denúncia. Fala assim, não, não concordo, e tenta-se o acordo de um lado, não sai acordo, tenta-se do outro, não sai acordo. E aí, a comissão vai ter que colocar uma platical na história e decidir. Mas ela não decide, ela vai expedir um relatório. O que esse relatório traz? Esse relatório, ele traz recomendações para que aquele Estado-membro tome providências, caso entenda que a denúncia seja procedente. Ou, então, é um relatório que arquiva aquela denúncia. Conforme ele, apreciando as provas no caso concreto, entenda ser necessário o julgamento ou não, a condenação ou não daquele Estado. Então, vamos supor, no caso de condenação, entendeu-se que aquela denúncia feita era uma denúncia plausível, que trouxe fundamentos, o Estado deveria ter firmado um acordo, não firmou. Então, eu vou tecer recomendações a respeito da matéria. Essas recomendações podem ser recomendações de se reparar o dano causado, recomendações de se criar uma legislação específica. Então, a rigor, a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não tem lá uma força consultiva muito forte, perfeito? Ela tem uma força consultiva aí relativa. Agora, o interessante é que essas decisões têm sido eficazes. São poucos os casos que, depois do relatório da Comissão Interamericana, não tiveram uma mudança no patamar concreto. A Comissão, ela vai, então, fiscalizar se aquela decisão que ela tomou está sendo cumprida e, se ela achar que realmente foi dada o cumprimento àquela relatoria, ela vai informar isso à Assembleia Geral, falar assim, olha, eu entendi que esse Estado-membro estava errado, mas ele realmente tomou providências, então, eu entendo que o caso está resolvido, não existem mais coisas a serem feitas. Ela vai acompanhando o cumprimento dessa relatoria que o país acata. Por exemplo, o Brasil acatou a relatoria no caso da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos que resolveu sobre a situação de Maria da Penha. O Brasil não firmou acordo, não queria firmar acordo. Quando veio a relatoria falando assim, olha, se o sistema de proteção dos direitos da mulher é ineficaz, o que ele fez? Ele falou, peraí, se é tão ineficaz assim, então vamos tomar medidas. Maria da Penha foi indenizada. Depois de muitos anos livres, o seu marido foi condenado pela tentativa de homicídio praticada contra ela. E, além disso, nós tivemos a Lei Maria da Penha sendo elaborada. Essa Lei nº 11.340, ela é extremamente plausível em termos de proteção dos direitos humanos no Brasil porque ampliou a proteção dos direitos da mulher. Uma proteção que antes era inócua, mínima, hoje é uma proteção maior e a origem dela é justamente uma recomendação feita pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Continuando a nossa questão, nós iremos abordar a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela é um órgão que também é composto por sete membros, tá? A indicação funciona nos mesmos moldes, é uma lista tríplice, onde pelo menos um não seja nacional. Além disso, essa lista tríplice vai ser levada para a Assembleia Geral e na Assembleia Geral vai se decidir, vai se eleger qual que vai ser o membro, tá? Qual que vai ser o membro eleito. E os requisitos são os mesmos, saber em direitos humanos e a idoneidade moral notável, né? Esses requisitos serão preenchidos, o membro será eleito e agora passará a ser membro da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. O que significa ser membro da Corte Interamericana dos Direitos Humanos? Significa ter o poder de condenar um Estado-membro a cumprir ou não cumprir determinada decisão e condenado ao cumprimento desta decisão, esse Estado-membro vai ter que cumprir. Se ele não cumprir aquela decisão, ele vai sofrer sanções internacionais. Então, voltando à última pergunta que nos foi feita, a gente pode afirmar o seguinte, a comissão, ela não tem um caráter coativo tão forte das suas decisões, enquanto que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, essa corte vai ter um caráter coativo forte. Agora, como todo órgão de direito internacional, é um órgão que não toma uma providência que se insere no país para fazer valer a decisão, tá? A única coisa que uma organização internacional tem em mãos para fazer valer a sua decisão é a represália feita aos Estados. É a sanção estatal, cortar relações, estabelecer sanções comerciais, esse tipo de coisa. Aí você vira e fala assim, nossa, mas só isso, então por que os Estados cumprem? Gente, o rompimento de uma relação comercial, de uma relação econômica com outro país pode abalar a estrutura financeira de um país inteiro. Então, essas sanções, esses embargos, quando eles são de fato praticados, eles são extremamente graves para o país que irá sofrer. Então, geralmente o país vai ficar com medo e vai cumprir a decisão, ou pelo menos vai tentar ao máximo argumentar que está cumprindo com essa decisão. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a palavra dela tem mais força do que a da comissão. Até mesmo porque essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela pode ser homologada no âmbito interno, para que a pessoa promova a execução dessa decisão contra o Estado. Como que isso é feito aqui no Brasil? Isso é feito no Brasil por algo que a gente chama de Execuator. O Execuator, ele é feito perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu chego no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, e peço para que aquela decisão internacional, ela seja homologada, ela seja confirmada. O STJ vai dar esse Execuator, vai dar essa confirmação, e com essa confirmação a pessoa vai ter um título executivo pleno para produzir efeitos no âmbito interno. E ela vai poder promover a execução dessa decisão. Como que vai promover essa execução? Olha a pegadinha aí que sempre cai. Não é o STJ que promove essa execução. A pessoa pega o Execuator e leva na Justiça Federal. A Justiça Federal que dá o cumprimento para o Execuator. O STJ só o expede, perfeito? Então, nós temos o Execuator. A sentença da corte, ela tem a característica de ser definitiva, de ser inapelável. Então, é uma decisão que é a palavra final mesmo. Mas, afinal, o que a corte pode fazer? Bom, a corte, ela tem dois tipos de competências. Ela tem uma competência consultiva. Nesse sentido, ela pode elaborar pareceres, ela pode elaborar relatorias, ela pode dar opinião sobre casos que sejam levados até ela. E ela tem também uma competência julgadora. Ela tem uma competência coercitiva. Ela vai pegar e aplicar o direito. Ela vai tomar providências concretas, nesse sentido de sua jurisdição contenciosa, para fazer valer aquela decisão que ela está tomando. Eventualmente, pode recomendar sanções internacionais, virar para a Assembleia Geral e falar, olha, eu tomei essa decisão, ela não está sendo cumprida. Então, tome alguma providência nesse sentido. E esse medo de sofrer a sanção internacional acaba sendo um modo de incentivar o Estado a cumprir com aquela decisão. Bom, agora, quem que pode, finalizando aqui a questão, quem que pode acessar a Corte Interamericana dos Direitos Humanos? É qualquer pessoa? Não. Aí, a gente está falando de uma legitimidade ativa extremamente restrita. Somente podem acessar a Corte Interamericana dos Direitos Humanos ou a própria comissão. Como assim a própria comissão? Vamos supor que a comissão expediu um relatório e o país não deu cumprimento ao seu relatório. Ela pode, a legislação estabelece um prazo para ela fazer isso, mas esse prazo não é aplicado, não precisa seguir esse prazo. Ela pode levar o caso para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, se entender necessário. É um critério discricionário a comissão levar o caso ou não. Além disso, os Estados-partes, os Estados-membros, depois de passarem pela Comissão Interamericana, podem levar o caso para a Corte Interamericana. Então, tem-se uma necessária passagem pela comissão para se chegar à Corte Interamericana, que vai ser um pouco mais dura nas suas decisões, vai ser menos amigável do que a Comissão Interamericana. Bom, então a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela poderá deliberar se ela deseja ou não acessar a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Gostaria de trabalhar um pouquinho mais com essa questão com os senhores, a questão da decisão sobre acessar ou não a Corte. A comissão, ela geralmente vai conferir um prazo para que as suas recomendações sejam cumpridas. Esse prazo geralmente vai ser de três meses. Se esse prazo de três meses não for cumprido, coloca-se que surge a possibilidade de se acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos uma possibilidade de que a Comissão busque o acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse sentido, estabelece-se esse prazo de seriam seis meses a partir da constatação para poder acessar ou não a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Coloca-se isso aqui no próprio artigo 61, somente Estados Partes e a Comissão irão acessar, desde que o Estado reconheça a competência, claro. E coloca-se a necessidade de que a Comissão represente. Ela não precisa fazer isso logo que perceber que o país não deu cumprimento ao relatório. Ela tem uma liberdade para decidir quando que ela vai levar o caso à Corte e se ela vai levar o caso à Corte. Por sua vez, nós temos os Estados Partes. Os Estados Partes, os Estados Membros, eles também podem levar a questão à Corte. Agora, os senhores têm que sempre prestar atenção num detalhe. Tanto para a Comissão atuar, quanto para a Corte atuar, é preciso que o Estado tenha reconhecido a competência do órgão. Por que que no caso da Comissão fica mais fácil? Porque a Comissão é a previsão originária da própria Carta da OEA. Agora, é possível que um país assine a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e diga, eu assino, mas eu não quero me submeter à Corte Interamericana? Sim. Então, é necessário que, para a submissão do país, do Estado Membro, à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, esse país tenha reconhecido a competência. No caso do Brasil, a gente reconhece a competência da Corte. Então, por isso que tem jurisprudência da Corte a respeito do Brasil. Perfeito? Compreendido isso, pessoal, é necessário o respeito a esse requisito de que o Estado Membro seja parte. Para que um Estado Membro possa ir à Corte, ele precisa ser um Estado que possa ser julgado pela Corte. Ele precisa ter reconhecido a competência da Corte. Agora, para ele ser levado à Corte, também é necessário isso. Que ele seja reconhecido como um membro da Corte, que tenha reconhecido como competência a Corte para tomar as suas decisões. Então, é necessário o reconhecimento de competências para o acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esse acesso não pode ser feito por pessoas físicas, nem por grupos, nem por organizações. Esse acesso só pode ser feito por duas partes ali. Ou o Estado Membro envolvido no litígio, ou então pela própria Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que é esse órgão que vai ter o caráter de diplomacia, mas que vai ter a sua relatoria expedida. Nós temos hoje diversos julgados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que colocam o Brasil como parte. E temos também alguns da Corte. Quem tiver uma maior curiosidade no tema jurisprudência no âmbito da OEA, recomendo o ingresso no site da OEA. Lá todas essas decisões estão disponíveis. Então, nós temos essa estrutura do sistema da Organização dos Estados Americanos. Nós temos uma comissão e uma corte extremamente atuantes. Não é à toa que nós temos, assim, diversas notícias a respeito das matérias, diversas notícias sobre decisões da comissão e da corte. A maior parte dessas decisões, se os senhores forem ler, vão reparar que muitas delas tratam de questões sobre o sistema prisional brasileiro. Casos como Guerrilha do Araguaia foram levados, entre outros casos extremamente interessantes, foram levados à comissão. Boa parte deles já foram julgados, mas nós temos diversos casos tramitando perante a comissão e perante a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, os senhores vão reparar que a jurisprudência, no âmbito do sistema interamericano, no que se refere ao Estado brasileiro, ela é muito intensa. Tanto é que ela costuma ser muito cobrada em provas e tudo mais. Se o senhor tem uma curiosidade de ler um pouco mais sobre a jurisprudência, tanto da comissão quanto da corte, eu recomendo uma coisa muito simples, que é acessar o site da Organização dos Estados Americanos. No site da Organização dos Estados Americanos, os senhores vão encontrar em português todas as decisões que o Brasil foi parte, e não só as que o Brasil foi parte, mas também é que outros estados foram parte. Se não tiver tudo em português, algumas partes não estão em português, mas é muito fácil encontrar em espanhol. É bilíngue, cada parte do site da OEA, ele está ou em espanhol ou em inglês, pelo menos, mas boa parte do conteúdo no que tange ao Brasil vai se encontrar também em português. Então, nós temos uma organização com uma ampla competência de atuação e que tem sido muito ativa. Isso é elogiável porque dá efetividade ao sistema de proteção dos direitos humanos. E justamente por ser tão ativa, é que está tão em foco na atualidade, no que se refere a notícias, no que se refere a provas de concursos, ao conhecimento esperado do operador do direito. Então, leia um pouco mais sobre cada um desses casos da comissão, da corte. Na aula de hoje, eu trabalhei com um deles, que foi o caso Maria da Penha, mas são tantos outros, tão interessantes quanto, e que abordam com muita coerência a questão do respeito dos direitos humanos no Brasil. Eu gostaria de agradecer aos senhores por terem me acompanhado nessa aula, desejar aos senhores bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet